Bom dia, amiguinhos! Bem-vindos a mais um vlog! Estou em Boston, com a minha irmã, que mora aqui. Ela faz mestrado aqui, pelo menos eu tenho carisma, né? Porque eu nem sei o que eu quero fazer depois dessa coisa. Mas esse não é o ponto do meu vídeo. Esse vídeo, eu tô aqui... Não sei o que eu tô falando. Eu tô aqui há três semanas. Se você é novo no canal, vai ver os outros vídeos, porque eu tava fazendo intercâmbio em Paris, e tem um milhão de vídeos de viagem e tal. Minha vida era mais divertida antes do meu estágio, só que daí eu fui obrigada a trabalhar 40 horas por semana. Essa é a pessoa que vocês estão pedindo pra trabalhar 40 horas por semana. Não precisava. Eu tô, tipo, struggling pra os meus pensamentos se organizarem pra falar o que eu quero falar. Vou assistir os outros vídeos. Inclusive, tem um vídeo com a Carol, que foi quando ela foi me visitar em Paris, que tá muito bom. Vou botar aqui pra vocês o vídeo de Carol em Paris, no caso. E quando a gente foi pra Barcelona, ele tá realmente, tipo, muito bom, não tá? Nossa, que horrível. Muita interação por aqui. Agora a gente tá indo numa padaria... Não, calma, calma, calma. Eu não expliquei direito. Eu tô fazendo estágio em Miami, só que é remoto. Então eu vim passar três semanas aqui na casa da minha irmã. E agora é o último fim de semana que eu tô aqui. A gente tá indo pra uma padaria chamada Bondou, que é uma padaria brasileira. Eu amo essa padaria. Tipo, eu tô tentando manter minha pose de musa fit. Só que lá tem um sonho de doce de leite que, divas, realmente, não tem a menor condição. Eu vou ter que botar pra dentro. Acompanha aí pra isso não falar infinitamente aqui. Acompanha aí pra vocês. Tá, amigos, eu vou provar o pão de queijo que a Carol falou pra eu pedir, que é com queijo dentro. Olha isso. Hum, gostoso. O momento chegou, vou mostrar pra vocês esses anos. Mostrar mesmo, porque quem vai provar sou eu. Tá, agora eu vou provar o pão de queijo da Carol. Bom, 10 de 10 pro nosso brunch. Esses são os meus tipos de brunch preferidos, porque eu sempre quero um doce e um salgado. Eu sempre fico em dúvida, será que eu peço uma Nutella recheada de Nutella? Não, calma, uma panqueca recheada de Nutella ou um avocado toast com ovo. Tipo assim, coisas completamente diferentes. Eu sempre quero um doce depois, porque eu já tô cheia com avocado toast, que é o que eu geralmente peço. Só que aqui é perfeito, porque os dois são pequenos e os dois são relativamente baratos. Então, dá pra comer um salgado e um doce. Ou seja, que a minha vida fosse tão fácil quanto eu pedi no bondon, porque realmente, tipo assim, é bizarro. Tudo é muito bom. E eu decidi que eu vou levar o meu sweet treat. Eu sempre gosto de ter uma coisinha doce pra comer no avião. E eu, dessa vez que eu vou embora segunda, eu vou comprar daqui. Tem um cookie recheado de brigadeiro. Tipo assim, gente, o cookie é deste tamanho. Recheado de brigadeiro, que é a melhor coisa do mundo. Ou seja, eu vou ser muito feliz no avião. E eu odeio o voo de Boston até Miami, porque eu não sei porque são as três horas mais longas que existem na vida. Tipo, o voo São Paulo-Recife, que é onde minha mãe mora, também são três horas e meia ao mesmo tempo. Só que não parece tão longo. Tipo, parece às vezes, mas não tão longo quanto Miami-Boston. Miami-Boston e Boston-Miami é, tipo, infinito. Enfim, agora a gente tá indo pra algum lugar. Amiguinhos, esse é o acampamento que a Carol tá fazendo, o trabalho dela. Quer falar sobre? Um desfoto. É um acampamento pra pessoas como eu. Brincadeira, são crianças com déficit de atenção. Ou seja, pessoas como eu. Daí, elas são colocadas aqui, ó. No time out. Que é onde eu estava na minha infância inteira. Enquanto todo mundo era aqui, eu estava aqui. Olha que bonitinho. Eu pensou fazer companhia, né, no caso. Enquanto eu tava trabalhando no meu estágio. E editando o meu vídeo. O meu vídeo de Ibiza. Que eu espero que já esteja aí postado. E agora a gente vai jantar no Oliveiras. Porque, gente, meus tempos em Boston tão acabando. E o Oliveiras é o melhor lugar do mundo. É, tipo, um restaurante brasileiro. Que é por quilo. E é muito barato. Assim, tinha que ter em todos os lugares dos Estados Unidos. Se tivesse um desses, onde eu moro, que é em Tampa. Eu ia todos os dias. Eu não ia cozinhar mais. É literalmente perfeito. Tem picanha, feijão, arroz. Hoje eu não treinei. Eu só comi. Porque de noite a gente quer ir pra sinagoga. É, pô, precisa hoje em dia. A gente precisa... Depois do semestre que eu tive, eu preciso me reconectar com Deus mesmo. Numa espiritualidade aqui. E agora a gente vai comer. Gente, eu amo Oliveira. Porque o meu prato de picanha, pão de queijo, salmão, deu 8 dólares. Juro que foi mais barato do que o meu donut de manhã. Com pão de queijo. É bizarro. Eu amo esse lugar. E tá incrível. Bizarro. Talvez a gente venha aqui todos os dias. Ou seja, eu venho literalmente de pijama. And I don't care. Beijo. Nossa estadia no Oliveira durou um total de 10 minutos. A gente entrou, amassou o prato e foi embora. Eu preciso de um docinho agora. Então a gente vai no Oasis. Oasis é realmente, gente, um oasis. É um paraíso. Eu não tenho explicação pra fala italiana naquele lugar. Mas eu tô muito doce de leitezeira. Não sei se é uma palavra, provavelmente não. E eu tô pensando em pegar alguma coisa com o leite. Mas acho que não também. Um brigadeiro de lá é muito bom. Eu tô com um problema muito sério com açúcar. Muito sério com doce. Que tipo assim, eu não consigo decidir. Tudo lá me parecia delicioso. Eu queria experimentar absolutamente tudo. Tipo, de verdade. Eu acho que... Não tem um momento que eu sinto, nossa, tô satisfeita de doce. Não. Eu comeria tudo aquilo ali. Seria de ser respeitoso pro meu corpo. E eu não sabia se eu queria a palha italiana ou o brigadeiro. Então eu comprei os dois e tipo assim, eu não vou comer tudo agora. Porque pelo amor de Deus, né? Calma lá. Vou comer um brigadeiro agora. A branca da Carol. É tipo de leitininho. De leitininho, vocês estão entendendo? E a minha é normal. Eu queria pegar o brigadeirinho, porque não tem erro. Eu queria que passasse isso, se alguém tiver alguma dica pra não comer tanto doce. E eu já tentei fruta. Só que daí eu fui com vontade de botar açúcar na fruta. Você reparou que eu me arrumei? É, tô bonitinha. Gente, tudo isso pra ir pra sinagoga, tá? Olha como eu tô uma menina respeitosa pra casar. Inclusive... Como se tivesse algum homem ever vendo isso, né? Só meus fãs escondidos. This is for the girls and the gays only. Então, você é um menino assistindo meus vlogs? Que bom, tá me dando view. Mas olha como eu tô arrumadinha, né? Que fofes, né, gente? Eu nunca boto vestido. Eu preciso comprar mais vestidos. Bom dia. Bom dia. Nicole vai embora amanhã. Carolin diz que vai ficar sozinha. Porque eu vou embora também em segunda. Como você tá se sentindo? Gente, ela tá não verbal. Ela tá... Matheus, nossa fera. Ela tá mais, nossa fera. Só assim, ó. Sem uma palavra. O vlog inteiro. Você tem algumas palavras pra compartilhar ou...? Ela tá não verbal. Quer aparecer, tia? Quer dar oi pro meu vlog? Para isso, vai. Oi! Gente, essa é minha nova tia. Fernanda! Minha nova tia é ótima. Adoro ser tia dessas meninas. Vó, dá um oi pro meu vlog. Beijo, vlog. Pois é. Vou deixar minha irmã sozinha. Segunda-feira. Irene, quando ele perguntou. Ai, Carol, você vai ficar com saudade quando a Débora for embora? E ela falou. Não. Não tenho nem tempo pra isso. Eu vou lembrar. Vou lembrar disso. Hoje eu já tomei um café no Tater. Que é aquele coffee shop que eu amo. E agora, passear. Bicho. A gente veio ver o jogo no Paraná e Colômbia. Brincadeira, a gente nem sabia que tinha jogo. Eu amei. O povo tá, tipo, super entretido no jogo. E replicado, miren. Mírenlo. Música 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 Eu sinto que eu tô torturando a Carol. Ela tá, tipo, desesperada. O que você tá achando? Tô comendo. Tá, a gente vai provar Raising Cane, que é super famoso agora. Tipo, tá hypado aqui nos Estados Unidos. Aparentemente porque o molho é bizarro. Vamos ver. Cheers! É normal. Mas é bom. Não, é tipo, ketchup e um pouco apimentado e gostado. Gente, eu gostei. Tipo, não vale o hype, mas dá um fast food, né? Calma. O Chick-fil-A é bizarro. O Chick-fil-A vale o hype. Ou seja, o Chick-fil-A é muito melhor do que Raising Cane. Não venham. Música Música Bom dia, vlog. Começamos o dia no Oasis. Novamente. A gente veio comprar almoço. O almoço do dia vai ser pão de queijo, coxinha e bolinha de queijo, brigadeiro e palha italiana. Tá bom pra vocês? Dia 3 da minha vida fit. Tá tudo dando certo. Eu não treino há 3 dias. E... É isso. Eu achei que eu ia comer churrasco. Tô muito fit, gente. Eu tô uma musa inspiração. Sentamos. Tá aproximadamente 78 graus Celsius. A gente tentou achar uma sombra aqui. Mas olha aqui. A gente vai comer os mimos. E eu trouxe meu livro. Gente, eu tô falando em um livro muito bom. Como fazer amigos e influenciar pessoas. E meu pai escreveu uma dedicatória. Olha que coisa mais linda. Dedé, não tenha medo da vida. Tenha medo de não vivê-la. Tenha sonhos pra realizar sempre. E que as palavras contidas nesse livro te ajudem em todas as tuas conquistas. Seu pai que te ama mais que tudo e torce muito por você. Beijão. Te amo. Muito fofo, né? Oi. Oi. Ela segue não verbal. Não é verdade. Primeiro item no nosso cardápio foi pão de queijo. Tá muito bom. Eu tô animada pra isso. Com brigadeiro. Caso você não tenha entendido. Gente, o segundo item foi a bolinha de queijo. E sinceramente, isso é tipo uma das melhores coisas que eu vi na minha vida. Eu gostei do gloss e parece que tem alguma coisa na minha boca muito finista. Eu não gostei desse gloss. É um coffee shop de Friends. Olá, amiguinhas. Olá, amiguinhos. I don't know. Tô acabada. Eu não filmei o jantar, mas a gente foi no Oliveiras novamente. Eu amo. Comi uma picanha bizarra, perfeita. A gente foi com a tia da minha amiga. Porque a gente fez amizade com ela, uma diva. Daí foi eu, minha irmã, a tia da minha amiga e a mãe da tia da minha amiga. Foi muito legal. Ela, tipo, jura aquelas pessoas de, tipo, 50 anos que parece que tem 17. Eu quero ser assim quando eu crescer. Agora eu já acabei de arrumar minhas coisas. Porque eu vou embora amanhã. Meu voo é 8h30 da manhã, mas eu vou sair daqui, tipo, 6h e... 6h. Mas eu preciso pintar a unha ainda, porque eu vou ter que trabalhar, né? A vida não é tão fácil quanto parece. Terça-feira eu já tenho que trabalhar e eu não tenho nada em casa pra pintar minha unha. Então eu vou ter que pintar agora. Só que são... que horas são, Carol? 11. 11. Então 11 da noite. É isso. Você tem palavras... Finalizar o vlog. Não estou não verbal. É, agora ela está não verbal, gente. Não, ela está verbal. Ah, está verbal? Eu estou pré-dormir. E aí, gostou da minha estadia? Não gostei, já estou com saudade. Hum, ontem a gente teve uma DR de 4 horas. Mas tudo bem. É sobre todo relacionamento preto de manutenção. Enfim, amigos, muito obrigada por tudo. Carol, de novo, amor. Olha que fofa da gente. Hoje a gente teve um dia muito legal, sério. Enfim, vocês viram o nosso dia. É isso, gente. Esse vlog tem dois minutos. Eu não vou acabar agora, porque... Eu vou dar um oizinho da salinha do aeroporto. Você falou que tem salinha, né, gente? Se não tiver, eu mato ela, real. Tem salinha. Tem salinha. O vlog com o Carol Lindes, hopefully, vai ser no Brasil. Bem hopefully mesmo. Bem hopefully. Eu não sei. Bom dia, amigos. São... 7... Ah, não lembro. São 7,46. Eu estou no aeroporto. Bem bom. Esse lounge era, tipo, na casa do caralho. Literalmente, eu tive que andar muito pra chegar aqui. Meu portão é lá na PQP. Só que, tipo, são 7,47. Meu voo é 8,35. Então, eu já tenho que ir embora. Eu nem cheguei. Eu queria muito um café, porque eu estou realmente detonada. Pintei minha unha ontem à noite. Não ficou grandes coisas. Mas tudo bem. E é. Espero que vocês tenham gostado do meu vlog de Boston. Eu amei. Eu já estou com saudade da Carols. Te dedico a esse vídeo. Carols, minha irmã. Foi muito legal. E se você não viu o vlog 1 de Boston, vai pro meu canal, porque tá na semana passada. É isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Se inscreve no meu canal. E assiste os outros vídeos. Beijo na testa.